Esse é meu Rio de Janeiro, orgulho, amor e emoção, salve o meu som Sebastião. Meu Rio, seus encantos e belezas, vem da nossa natureza. Seu povo é acolhedor, é inspirador, gosta do samba, maracanã e futebol. Leva a vida com alegria, felicidade e muito amor. É lindo meu Rio, meu Rio, seus encantos e belezas, vem da nossa natureza. Seu povo é acolhedor, é inspirador, gosta do samba, maracanã e futebol. Leva a vida com alegria, felicidade e muito amor. Lindas mulheres, lindas praias e um lindo verão. Corcovado, Cristo Redentor, pão de açúcar e arcoador. Lembro dos passeios, destaque internacional. Tem pacote o ano inteiro, em fevereiro tem o carnaval. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu Rio de Janeiro, salve o meu som Sebastião. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu Rio de Janeiro, salve o meu som Sebastião. Meu Rio, seus encantos e belezas, vem da nossa natureza. Seu povo é acolhedor, é inspirador, gosta do samba, maracanã e futebol. Leva a vida com alegria, felicidade e muito amor. Meu Rio, meu Rio, seus encantos e belezas, vem da nossa natureza. Seu povo é acolhedor, é inspirador, gosta do samba, maracanã e futebol. Leva a vida com alegria, felicidade e muito amor. Lindas mulheres, lindas praia, lua e no verão. Corcovado, Cristo Redentor, com dia, suco e arcoador. Lendo dos passeios, destaque internacional. Tem pacote o ano inteiro, em fevereiro tem o carnaval. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu Rio de Janeiro, salve o meu São Sebastião. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu Rio de Janeiro, salve o meu São Sebastião. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu Rio de Janeiro, salve o meu São Sebastião. Sou carioca, eu sou, orgulho, amor e emoção. Esse é meu reino de janeiro, salve meu São Sebastião Essa é a cidade maravilhosa